Neste nosso chão paranaense Três famílias vieram morar Ferramenta tinham por nome Três machados começaram a chamar És morada de um povo alegre És orgulho de um povo gentil O seu nome é Jardim Alegre E perfumas o sul do Brasil Nossa estrela resplandecente Pertencente ao Vale do Ibarí Tu és astro, refugente És paixão de quem mora aqui És morada de um povo alegre És orgulho de um povo gentil O seu nome é Jardim Alegre